Ele foi eleito prefeito de Cocal do Sul em 2020 com uma promessa bem ousada. Uma das promessas, né? Que era de não deixar mais faltar água em Cocal do Sul. Meu convidado de hoje é o prefeito Fernando de Favre. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Maga. Felicidade de estar aqui com vocês. Que bom que deu tudo certo a agenda, né? Pra te estar aqui com a gente hoje. É, que bom, maravilhoso. Eu lembro da tua campanha que tinha essa promessa. Conseguiu cumprir essa promessa até o momento? Sim, graças a Deus. A gente fez um planejamento na cidade a curto, médio e longo prazo. O que dava pra fazer? Então, a gente detectou primeiro que precisava dar uma melhorada na ETA, na estação de tratamento. Isso foi de imediato. Encontramos caixas d'águas guardadas. Sem instalar o uso. Então, instalamos lá no Rio Galo, pra aquela comunidade, pro Jatobá, que era outro lugar alto que faltava água. Encontramos duas grandes caixas d'águas no Rio Perso, abandonadas, de concreto, armado, que servem 60 famílias do Rio Perso e 60 do Rio Caeté, em Uruçanga. Coisas simples a curto prazo. Então, quer dizer, tinha água? Tinha como distribuir essa água? Era isso? Teve um problema que foi a seca. Mas tu pode trabalhar também em certas questões. Por exemplo, o Cocal tem um poço artesiano. Na década de 80, você que morou em Cocal, acho que lembra desse fato, migrando pra 90. Teve um grande problema de repercussão nacional, porque, além de estar no aquífero Guarani, mas ele estava em cima de uma mina de florita. Daí deu excesso de flúor, chamado na época florose. A dentição manchou tudo, de toda uma geração da nossa cidade. Veio odontólogos da Funasa, até hoje ficaram em Cocal, estava um trabalho muito grande, e o poço foi abandonado por conta disso. Nós adquirimos a máquina de osmose reversa. Primeiro município do Brasil a instalar uma máquina dessa. Mas o que é a máquina de osmose? É a mesma que a Brahma, os Antártica, a Heineken, tudo utilizam pra filtrar as águas, tirar as impurezas e servir nas cervejas. Bale Rai tem, tudo. Então, essas empresas utilizam. Por que a gente não usa tecnologia a serviço disso? Ela tira o que é bom e tira o que é ruim. Ela zera, neutraliza a água e depois a gente faz as composições, essa ação de tratamento pra servir. Teoricamente, ela já tem algo, nós temos uma quantidade de água pra suprir aqueles 14 dias que a cidade ficou sem água. Mas a gente precisa mais. Então, nós temos três represas em Cocal. A maior delas, a gente esvaziou e fizemos uma limpeza. Uma limpeza, ou seja, uma ampliação. Ampliamos ela em sete vezes o seu tamanho. Foram 1.500 caminhões de lodo que nós retiramos da estação da primeira represa. Agora, vamos começar a segunda, no início do ano que vem a terceira. Estamos comprando a quarta área pra quarta represa, ou uma outra área muito próxima pra ampliação de uma delas. Ou seja, estamos falando de água pra 40, 50 anos. Ah, mas, Fernando, se ficar três meses sem água, sem chuva, isso tudo. A gente trabalha também com racionamento, se for necessário. O que tu não pode deixar é zerar as represas, fazer o que aconteceu. Esse é um cuidado que a gente tem. Ah, mas o prefeito tá tendo sorte, tá chovendo e tal. Graças a Deus, as nossas orações também funcionam. É bom também. Sorte é bom também, né? A dança da chuva vale a pena às vezes, né? O índio, aquele, eu trouxe pra Cocal, ele toca lá, dança lá certinho e a gente não deixa de faltar água. Mas é um compromisso. Mas o que é a visão? Nós, quando assumimos três represas, a Defesa Civil do Estado monitorando, ó, sábado vai chover e uma previsão de 200 milímetros. Alisson, abre as três com a porta das três represas. Tá louco. Mara de louco no começo. Mas acabamos com as inundações na cidade. As represas hoje a gente utiliza não só pra armazenar água, mas também uma precipitação muito grande de chuva, a gente abre ela antes, antes que o mar represa e o rio e tranca tudo. Então, olha... Que Cocal também passava um trabalho, né? Olha o Jardim Itália, Jardim Elizabeth, não que não tenham pontos e alagamentos ainda tem, mas diminuiu muito com a ampliação da represa e a abertura das barragens usando a ciência e tecnologia a nosso favor. Por isso que compramos uma estação meteorológica tão recente, né? Pra gente ter um controle realmente técnico do que tá acontecendo. Então, o nosso trabalho na questão água é garantir água. É lógico, tem o tempo contra... Só Deus que controla isso tudo, mas a gente tem que ter mecanismos de armazenar, captar, armazenar, tratar, distribuir. E o sul-cocalense tem observado isso? Eles te abordam pra falar sobre isso ou não? Sim, é engraçado. Nesses dias a gente inaugurou a represa que a gente nomeou ela com o nome da dona Tibúrcia, que era uma senhorinha que morava ali do lado. E quem é dos mais antigos como nós em Cocal tomava banho no rio, tomava banho ali. E ela cuidava de todo mundo, então é uma pessoa muito carinhosa. E a gente fez um ato em homenagem a ela nessa reinauguração da represa e muita gente foi lá ver a represa. Olha como ficou grande, como ficou bonita. Que bom que tem esse cuidado, porque há 15 anos ninguém mexia mais nas represas. É uma parada. É até feio dizer, mas eu tirei carro de dentro da represa, sofá, um monte de lixo, um monte de coisa. Mas que falta também um pouco de consciência do cidadão, de não jogar lixo no chão, que vai pra boca de lobo, entope bueiro. É lógico que nós também trabalhamos na limpeza e desobstrução de forma manual e com caminhão hidrojato. Mas o cidadão tem que fazer a parte dele. É inconcebível em 2023 ainda ter gente que joga um papel de bala no chão, joga uma garrafinha no chão. Se não parar ali, vai parar no mar, prejudica todo mundo, os próprios animais. Então, precisa, é todo mundo participar. Todo mundo tem a sua contribuição. Nós estamos fazendo a nossa, agora adquirindo a quarta barragem. Eu acho que é uma coisa muito gratificante. Porque sem água, né, nós temos a energia mais barata do Brasil, através da nossa cooperativa. Água, por que eu falo isso? O cidadão precisa. Mas nenhuma empresa vai vir se instalar em Cocal se não tiver uma garantia de água. Então, ah, eu vou pra Cocal porque tem a energia mais barata do Brasil. Mas, ah, mas eu soube que faltou água. Então, é uma outra questão... Já era uma insegurança, né? Que a gente trabalhou forte nisso, Maga. Prefeito, o senhor foi eleito em 2020, mas o senhor concorreu antes, numa outra eleição, pra ganhar experiência? O que foi aquela estratégia? Foi uma estratégia, me chamava de louco. Mas, é, eu via que o Ademir tava muito bem e ninguém queria ir. É assim, quando ele for deixar, todo mundo vai querer ir. Uma coisa meio salvário, assim. É, então eu vou marcar território. Porque na próxima eu vou, eu quero garantir o meu passaporte pra ir. E tu sai, né, pra uma campanha sabendo que vai perder e os números mostram que vão perder. É triste, porque tu caminha passando... Eu fiz três vezes todas as casas a pé. Todos os bairros interiores. Pedindo voto e sabendo que não ia ganhar. É, aí tem hora que desanimava, assim, desacorçoava, como dizia a avó. Mas, tinha que seguir firmando, porque eu tinha que fazer mais vereadores. Eu tinha que motivar o meu time e plantar a semente que dá persistência. Tanto é que eu perdi a eleição, eu era presidente da CDL. No outro domingo eu tava em cima do trio elétrico, puxando passeio ciclístico. É, vontade de chorar, tá, mas vamos lá! Vai de bicicleta! Brincando, mas tem que ser assim, porque tem foco, né? Quando eu era criança, a professora perguntava, o que tu vai querer ser quando crescer? O Joãozinho, médico, outro jogador de futebol, outro bombeiro, prefeito. Tu queria ser prefeito desde sempre? Sempre. Mentira. Verdade? Pergunta pra todos os meus amigos, pras minhas professoras, a dona Neiva, a dona Cândida, é a dona Marisa que partiu há pouco tempo, mas todas elas sabiam. Todas. E tu sempre soube que seria prefeito? Sim, era o meu foco, sempre foi. Trabalhei a vida inteira, estudei a vida inteira, me preparei a vida inteira pra isso. Que era um sonho de criança de ser prefeito. Eu fiquei tão encantado, eu acho que 5, 6 anos, a primeira vez que eu vi uma campanha de prefeito, foi Wanderlei Rosso, Wanderlei Tito, aquilo marcou de um jeito, dali eu não perdia mais comício, não perdia mais nada, fazia de tudo pra ir, gostava da política. Enquanto todo mundo falava de outras coisas, eu queria falar de política. É uma coisa que inexplicável. E Cocal sempre foi bem, é fervilhante lá, é quente a política lá, né? As campanhas pra prefeito, pra tudo lá, né? Mas amadureceu muito, mas se você observar, né? Tinham guerras, brigas, dava tiro, se matava tudo. O nosso povo amadureceu, os candidatos também se amadureceram, né? Na noite de eleição, ninguém dormia, né? Era todo mundo. Era engraçado, mas é que assim, né? Cocal amadureceu mesmo, porque teve tantos problemas políticos no passado, né? Que, assim, denegriam a imagem da cidade. E a gente observa que a tua disputa é no campo das ideias, né? Ela não tem tipo confronto físico, ela não tem que brigar, perder amigo por causa de política. A gente diverge, eu sempre digo, é a mesma coisa, é Vasco e Flamengo, Fluminense e tal. E é isso que tem que ser. Não pode, a gente, ah, terminou aqui, vamos pra briga lá. Eleição naquele período passou, agora é todo mundo junto pra construir a cidade, pra fazer a coisa andar. Briga não constrói hospital, não constrói escola, né? Não faz a cidade crescer. A gente vê municípios perto, né? Que essa briga é tão preocupante que aí o empresário não vem se instalar na cidade por conta de brigas políticas. E não é o que a gente quer. O mandato de prefeito que tu encontrou, quando tu foi eleito prefeito, é melhor ou pior do que o que tu imaginava quando tu sonhava em ser prefeito? Se eu disser pra vocês aqui agora, que no começo... Deu vontade de ir embora, né? No começo, assim, é o sonho, né? Pá, cheguei o sonho, aí tu quer transformar e fazer a coisa acontecer. Mas eu me decepcionei no início pela pressão de grupos e pessoas por cargos e funções. E não dá pra abrir o leque e tudo e não tem como fazer, senão perde o controle. E pessoas que, massa, me incomodaram, algumas me incomodam até hoje por conta disso, né? Mas não dá, eu tenho que administrar uma cidade. Meu compromisso é esse. E quem administra tem acertos, tem erros, isso é normal e natural, porque nós não somos perfeitos, né? Mas essa pressão me consumia. Tava me consumindo e eu não dormia mais, emagreci. Eu emagreci na campanha de caminhar e tal, mas depois que eu assumi os primeiros 15, 20 dias, eu perdi 12 quilos de nervoso, de não dormir, da pressão. Ah, tem que botar fulano aqui, tem que botar beltrano lá, tem que fazer assim e tal. E a pressão era uma coisa que me incomodava, me incomodava. E aí chegou um dia, do nada, a minha porta é de vidro. Não tem como eu escapar e me esconder de ninguém. A porta do teu gabinete, hein? É, bem na entrada da prefeitura, primeira sala, porta de vidro, todo mundo vê e eu vejo todo mundo. Então eles sabem com quem eu tô falando, sabem o que tá... Não tem nada, é tudo bem transparente. Bate na porta o Tito. Primeiro prefeito da cidade, tava com 83, agora tá com 84, não, 81. E foi me fazer uma visita. O Tito aqui... Caramba! Primeiro prefeito. Meu amigo pessoal, a gente joga bocha junto. Até ele joga melhor que eu, ele com 84 anos dá um banho em mim na bocha e tal. Mas aí ele começou a contar uma historinha, tal, tal, tal. No final ele é assim, ó, tu pode perder tudo, só não perde a coragem. Tudo aquilo que tu pensou... Eu acho que algum passarinho tinha soprado alguma coisa pra ele, que eu tava... Não tava legal, ele assim, ó. Cara, tudo que tu pensou, tudo que tu precisa fazer, a oportunidade tá aí, só não perde a coragem. Faz o que tu te propôs a fazer. Se... Tu tens que fazer, eles vão criticar de qualquer jeito. Não faz, então faça. Aquilo veio com uma injeção pra mim, que ele sempre foi o meu principal líder em Cocal, né? O Tito, que eu trabalhei com ele na primeira administração. Ele assumiu uma prefeitura que não tinha nenhuma caneta, teve que fazer do zero. O Ediru Sanga teve que fazer do zero. E aquilo foi um... Ah, um gás de ânimo em mim. Quer saber de uma coisa? Todo mundo... Arregacei a magra, vamos trabalhar, que a cidade precisa de mim. É isso. E aí foi. E certamente ele deve ter ido também pela experiência dele, né? Ele deve ter lembrado de quando ele assumiu das dificuldades. Ele não foi prefeito, mas ele já tinha sido vice. Sim. Já tinha participado. Eu, apesar de ter trabalhado como secretário de saúde... Saúde é a minha área. Se eu for pra secretaria, tranquilo. Mas eu tinha que cuidar de obras, eu tinha que cuidar da educação, eu tinha que cuidar de tudo, né? E tu não pode errar. Não pode errar, porque tu tá lidando com as pessoas, né? E eu tenho um carinho, um amor tão grande pela nossa cidade que eu durmo com o papel do lado, né? Vem coisas, eu vou anotando, que tal amanhã fazer isso? Fazer pela paixão que realmente tenho. Eu hoje me sinto realizado pelo pouco que a gente conseguiu fazer ao longo desses três anos, ou muito, porque matematicamente já fizemos mais do que muitas gestões, né? Eu sou um cara realizado, mas graças a Deus, ao Tito, que me deu aquele pontapé. O senhor mencionou agora que já fez mais do que muitas outras gestões. O senhor se refere à última gestão, que durou oito anos? A matemática é uma ciência exata. Pode-se comparar os oito anos e os nossos três. Em termos de investimentos, né? De obras, é incontestável. Até porque a gente assumiu uma prefeitura sem nenhum projeto. Não tinha nada, não encontramos nada de projetos. E a gente foi fazer projeto. Dentro daquilo que estava no nosso plano de governo. Aliás, nosso plano de governo, nós vamos encerrar agora com 95% já concluído em andamento. Eu lembro, tinha duas páginas, tá, gente? Eu lembro desse plano. E o que a gente precisa? Isso, 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 tal. Como é que vamos fazer? Qual foi a alternativa? A expertise de quem detém o conhecimento? O Nesk. Trouxemos o Nesk para dentro. E aí, o corpo técnico começou a fazer os projetos para a gente. A gente ganhou muito tempo com isso. Valeu a pena. O Nesk não é só uma grife. A sapiência está ali e faz com que a gente possa utilizar. Então, vamos, bora trabalhar e parque, todo mundo ali junto e vamos fazer os principais projetos. E a gente conseguiu, né, com a gestão passada, do governo passado, inúmeros recursos para obras sonhadoras. Por exemplo, Cocal, ginásio. A Pedra da Antiga Casa, de 1978. Não cabe 200 pessoas. Foi palco para tudo na cidade, mas ficou obsoleto. Hoje nós estamos com uma arena praticamente pronta, com 3.600 lugares sentados. Uma arena que é diferenciada desde a quadra e a distância para arquibancada, para televisionar. Se vier a Seleção Brasileira de Vôlei, se vier a Seleção Brasileira de Futsal... Vai estar preparado. Vai estar preparado. Então, algo que realmente ficou 30 anos, estava em todos os planos de governo, nós fizemos. Há 20 anos atrás, quando eu fui secretário de Saúde, eu tive a oportunidade de ser secretário de Saúde. Aí criei o plantão na saúde. Porque a saúde em Cocal é de segunda a sexta das oito da manhã e cinco da tarde. Eu lembro. Criei o plantão diariamente, sábado, domingo, feriado, às oito, às dez da noite. Isso passou 20 anos e ficou nisso. Todos os demais prefeitos botaram lá no plano de governo. Hospital, 24 horas, UPA, não sei o quê. Eu não discuti. No início do governo, colocamos e está em funcionamento. Dia 26 desse mês, vai fazer dois anos. Mais de 200 mil procedimentos, mais de 80 mil atendimentos. Passa lá em Cocal de Madrugada e vê que a UPA está cheia. UPA não, né? Porque a UPA é só para quem tem acima de 50 mil habitantes. UPA ainda recebe dinheiro do federal. Nós bancamos tudo sozinho. Mas olha só. Ah, tu chegou lá no nosso 24 horas, no PA, algo um pouco mais grave. Nós estabilizamos, dependendo da situação, Nossa Senhora da Conceição, ou São José, ou materno infantil. Nós já realizamos parto lá dentro. Já salvamos inúmeras vidas. É incrível que pessoas que, às vezes, me encontram no boteco, ou no mercado, ou em algum lugar, assim... Seu Fernando, eu não votei no senhor. Mas eu tive três horas da manhã lá e salvou a vida da minha filha. Eu não acreditava, porque são tudo mentirosos. Todo mundo dizia que abri, mas o senhor abriu de verdade. E sabe por que que abri? Porque eu já fui secretário de Saúde Morro da Fumaça em Orleães e em Cocal. Já trabalhei na Secretaria de Estado da Saúde. Fui vice-presidente... Fui três vezes presidente do Colegiado de Secretários da ANREC. Duas vezes vice-presidente do Cosemes no Estado. Financeiro do Conasemes em Brasília. Conhecia desde secretários, diretores de hospital, médico. Fui um dos membros da implantação do SAMU em Santa Catarina. Nosso modelo é o francês. Doutor César Nitz era o presidente na época. Conhecia secretários e ministros. No dia que eu precisei de uma ambulância para transferir meu pai, com todo esse conhecimento eu não consegui e meu pai morreu. Então eu sei o que é a dor da morte. Eu sei que se eu não conseguir... Imagina o José dos Anzóis, que mora lá num canto que não conhece ninguém. E a morte é uma coisa que é verdadeira. Ela não volta, tu não volta. E aquilo mexeu tanto comigo, mexeu tanto comigo, Mário, que eu tenho que me dedicar mais. Para ninguém sofrer o que eu sofri. E fazia tempo. E domingo ainda eu sonhei com o pai. Sonhei com o pai. Foi um sonho bom, ainda bem. Mas, olha, eu acho que se eu puder, o 24 horas, se tiver salvo, uma vida... Foi a tua maior obra? Foi a que mais te dá a sensação de dever cumprido? É, porque assim, é a mais cara. Porque ela não para o pagamento. É a de eterno. É a de eterno. Mas, passa lá para ver. Ah, às vezes, demorou para ser atendido, não sei o que, tal, normal. Porque às vezes tem uma troca de plantão, isso, aquilo. Mas a aceitação do 24 horas, ela não baixa de 90%. Eu abri a pesquisa sexta-feira. Foi sexta-feira, né, Ricardo? Sexta-feira, nossa pesquisa interna. Nossa, Fernando, se você conferir no Fernando, está 82%. Mas, da UPA, é maior que o prefeito. O senhor é pré-candidato à reeleição? Sou. Definido. Eu e o Eric. O Eric, a gente refaz a dupla, né? Mantém a chapa. Mantém a chapa e estamos preparados para a reeleição. Porque a gente tem algumas coisas para concluir ainda. Por exemplo? Grandes projetos que a gente vai trazer para a cidade. Parques, por exemplo. Mas o senhor investiu em parques também, né? Sim, a primeira pracinha é do Bistec. Ali é aquele rio que todo mundo conhece. Mato, lixo, droga, prostituição. E a gente transformou aquele local ali. Ficou um parquinho legal. No final de semana as pessoas vão. Tem banheiro público. Tem o cara que vende o pastel. Algo novo até. Foi a primeira parceria público-privada que outros municípios copiaram. Quem vende o pastel cuida dos banheiros públicos. Porque a prefeitura não tem como manter alguém sábado, domingo, feriado, até 10 da noite para manter um banheiro público. Então, ali foi a primeira. A gente, a Praça Coberta, né? Que a gente está fazendo ali. Já concluiu na praça. Onde vai ser a Cocal Fest. Todo mundo convidado. 22, 23, 24, 25 de setembro. Estamos começando agora. Teremos lá. A Rua Coberta, no Jardim Itália, na Rua Pompéia, na frente do Centro de Eventos. Ali vai ter uma rua coberta. O que vai ter ali? Então, ali já tem o Centro de Eventos. Então, nós vamos fechar aquela rua. Vai ficar sempre pronta para eventos ali. Vai ser algo maravilhoso. E aí, estamos expandindo, né? Ali, onde é o campo municipal. Onde é um complexo esportivo. Mas a ideia é comprar uma grande área. Para a gente fazer um grande parque. A nível desses que Criciúma tem. A gente vê muito a necessidade das famílias. Hoje, o pós-pandemia também fez isso, né? E Cocal não tinha parque, não, né, prefeito? Não, não tinha. Então, foi criado. E a gente vê o que deu certo. A família precisa desse espaço para se divertir, né? Então, muito legal. Tem várias ações que a gente quer implementar nos próximos anos. Por exemplo, a saúde. Sair de 24 horas para a UPA. E aí, eu estou apresentando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que tu cria uma UPA intermediária. Porque nós estamos auxiliando todos os municípios da região. Desafoga, né? Desafogando os hospitais. Então, tem outros municípios que têm também um serviço como o nosso. E também bancam. E precisava de um subsídio. Por mínimo que seja. Mas já ajudaria no custeio. Prefeito, a gente fala de eleições do ano que vem. Naturalmente, a gente fala sobre direita e esquerda, né? Petismo, lulismo, bolsonarismo, enfim. O senhor acha que isso vai ter influência na eleição municipal do próximo ano? Essa eterna briga que a gente vem enfrentando entre direita e esquerda? Ou nos municípios essa questão é diferente? É mais aproximada? E o eleitor vai fazer a sua escolha pela pessoa? E não necessariamente pelo partido? Ou por quem apoia? Eu acho que depende de município para município. O nosso município, por exemplo, é um município conservador. Que mantém essa tradição do conservadorismo. Mas o medo sempre fica para os extremos. Eu tenho medo disso. Eu sou centro-direita. Todo mundo me conhece. Sabe a minha posição. Mas tu não pode fechar a porta para o diálogo. Tem que ouvir todos. Tem coisas boas na esquerda. Como tem coisas boas na direita. Como tem coisas ruins na direita. Como tem coisas ruins na esquerda. E como tem coisa ruim também fica em cima do muro. Que não serve para nada. Verdade. É o murismo. O murismo também não é bom. O murismo tem. O bolsonarismo é o murismo. É por isso que tu tem que ter um pé para um lado. Um pé para o outro. Mas não os extremos. Os extremos eu discordo. Que eu não gosto muito. Mas poder ouvir. Poder dialogar. E Cocal. Eu não vejo essa questão tão radical quanto a isso. Eles conhecem os possíveis candidatos. Sabe o potencial de cada um. Nós temos, é lógico, mais ligado à direita. Por conta que o PL é nosso vice. Temos essa raiz junto com o PL. Com o Bolsonaro. Mas a gente não deixa. Por exemplo. Quando o sindicato vai lá para conversar. Eu não deixo de atender. Porque eu tenho que ouvir. Quais são as reivindicações. Dar uma resposta. Não sei se é o meu jeito de ser. É esse do diálogo. Eu gosto de dialogar. E nem por isso eu sou esquerda. E nem por isso eu sou extrema direita. A conversa. Até porque tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente ouve mais as pessoas. É mais difícil errar. Por isso que eu adoro ouvir a comunidade. Lá debater com eles. Quem conhece o problema do bairro é quem mora nele. Daquela rua. Tem bairros da cidade que o que eles mais querem é pintar o meio fio. Porque já está tudo pronto. Outros não. Tu precisa fazer uma creche. Tem aquele que precisa fazer um parquinho. Tem aquele que precisa fazer uma parada de ônibus. E como eu circulo com tudo. A gente consegue capitalizar essa questão. Até num supermercado. Estou lá fazendo compra. Vem o Joãozinho. Oh, prefeito. Precisava disso aqui. Isso é legal. Tu tem esse feedback do povo. Eu acho que Cocal não vai partir muito para essas questões. Por conta de que eles já conhecem quem são os candidatos. Vão votar mais nas pessoas do que nos partidos. Se o senhor fosse convidado para migrar para outro partido. O senhor iria, por exemplo, para o PL? Porque o governador Jorginho Melo vai tentar fazer esse movimento. No maior número de prefeituras possível. O seu vice é do PL. O senhor migraria de partido? Olha, isso é uma análise que tem que se fazer futura. Eu não penso nisso nesse momento. Eu tenho uma raiz no meu partido. Desde o meu bisavô. Que foi candidato a prefeito. Então, essa filiação aqui vai ser difícil de arrancar. De Rio do Sanga. Fernando de Favre também era o nome dele. Foi candidato. Na época ele era PSD. Hoje MDB. E eu tenho essa raiz com a minha cidade. Mas a gente não fecha as portas. O futuro a gente não sabe. Eu me sinto muito bem. Muito acolhido no meu partido. Tenho uma ótima conversa com todos a nível de Estado. E a nível de Brasil também. Então, isso não passou pela cabeça. Prefeito, que avaliação o senhor faz do governo Jorginho Melo, no sentido de atender Cocal do Sul, de atender as demandas. Como é que está essa relação com o governo do Estado? Se for comparar, por exemplo, com o governo anterior. Como é que está tudo isso? Eu acho que são momentos, né? O governo passado ele ficou dois anos que não atendia ninguém, nenhum prefeito. Depois veio o PIX e aí se transformou o governador Moisés num dos mais municipalistas da história do Estado. Ele não olhou partido, não olhou nada. Tu vinha com projeto e conseguia o dinheiro. Bons projetos. O Jorginho está iniciando. Nove meses. Comigo. Sempre foi amigo. A gente sempre foi parceiro, né? Eu não posso dizer pelos outros. Demorou um pouco agora essa questão dos financiamentos, do que estavam, das obras em andamento, mas é normal e natural para todo início de gestão. O Jorginho vai entrar para a história como o governador que mais vai inaugurar obras em Santa Catarina. Não tem sombra de dúvida. Isso é incontestável pelo cenário que ele pegou e pelo poder que ele tem de diálogo. Porque ele não vai se fechar com o Lula contra. Ele vai, porque ele é representante de um Estado para buscar recursos. Ele vai ter diálogo também. Eu acho que o Jorginho é muito polido sobre isso e é o que a gente precisa. Esquecer as brigas partidárias e focar no desenvolvimento de Santa Catarina. Cocal já recebeu transferência especial agora dessa nova leva dos... Entrou ontem. Entrou ontem. Quanto? Um milhão e meio. É pouco, hein, Jorginho? Governador. Está dentro do cronograma. Está certo, governador. Continua assim. É um milhão e meio de uma obra. Nós temos seis milhões para receber e veio um e meio. Que estava parada. A gente conversou com as empresas. Recomeçaram a obra, né? E agora vai. Agora precisava esse start. Era isso que todo o Estado queria. O Jorginho agora começou, fez, sentou, conheceu como é que é o governo. Vai fazer a coisa andar. E tenho certeza que vai ser um grande governo para todos. O senhor tem defeitos e qualidades, né? Claro, normal e natural. Um dos seus defeitos é ser flamenguista? Não, é uma virtude, né? Primeiro eu sou o Cocal. O time do Cocal que vai ser campeão da Alarme. Vai ser campeão da Alarme esse ano, tá? Mas o Flamengo é uma paixão assim que não tem explicação. Tu gostou, né? Claro, o negócio é afinar. Eu vou jogar vocês da janela aqui. É que aqui a gente não tem preconceito. A gente entrevista até os flamenguistas. Até os flamenguistas. Vem todo mundo aqui. Mas a nossa paixão aqui... Todo mundo sabe que eu gosto do Flamengo. Brinco até. Eu jantei com o Guedes sexta-feira, né? A gente jantou junto em Cocal. Mas a paixão nossa do sulista aqui é o Tigre. Nosso glorioso Tigrão. Se for Flamengo e Tigre, por mais que dou o coração, sou tigre. Tá dando tempo de jogar um futebolzinho, assim, uma vez a cada cinco meses? Como é que... Prefeito tem tempo com essas coisas? Então, eu jogo sempre em novembro ou dezembro, quando eu faço o jogo da solidariedade. Aí eu entro lá um pouco. Até pra rir, né? A gente fez um jogo. Jogou a Tirso. Tava a Tirso num time, Mauro Galvão do outro. Eu quase infarto pra correr. Não consigo mais, tal. Mas foi uma cena legal que o Atirso tava correndo e eu correndo e bateram a foto. Aí o Atirso tava no Flá TV. Antes, agora ele mudou, né? Tava na Flá TV e eu peguei e mandei essa foto pra ele. Do lado, uma lenda do futebol. Do outro Atirso. Do outro Fernando. Do outro Atirso. Rapaz, ele começou a rir e acabou o programa. Ele não conseguia mais. Do lado, uma lenda do futebol. Do outro Atirso. E a gente tem feito isso pra solidariedade. Uma maneira de brincar com os ídolos, né? Tava acertando agora pra filha da dona Amaral. E... Abre o olho, Amaral. É, abriu olho. E me diz, capeta. Inclusive, o Amaral tava no telefone com ele. Amaral, pá, tal. E conversa vai, conversa vem. No outro dia, em Brasília. Ele tava no mesmo hotel. Aí, pronto. Acredito. Aí, terminamos a conversa. Na volta, coincidiu que viemos no mesmo avião e tal. E tá tudo certo pro Amaral. Tá em cocau, pessoal. As resenhas do Amaral é demais, né? É uma figura fantástica. Eu acho que vai ser um grande jogo. E, aliás, nós somos o município que mais investe no esporte. A nossa administração que mais investe no esporte. Tem gente que não tem a noção do que é. Mas, olha só, somos o único município entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tem a base da CBF. FIFA e Unesco. O legado da Copa, a gente trouxe pra Cocal, são 130 crianças que são atendidas dentro de um projeto que a cada três meses o pessoal da Unesco vem pra conferir como é que estão as crianças, como é que estão os pais e os nossos professores que tiveram que fazer o curso S da CBF. Hoje, somos a base da Anjo, do Criciúma Sub-11, Sub-12, Sub-13 em Cocal. E a competição Sub-17 que a gente fez esse ano em Cocal, que era pra ser um campeonato brasileiro e virou um sul-americano. E ano que vem vai ser um mundial, time da Itália, dos Estados Unidos, isso cria esperança e expectativa pras crianças. Hoje, nós somos a base da Anjo. Dos 22 municípios que a Anjo trabalha o futsal, nós somos a base em Cocal. Ano passado, ficamos em quarto no estadual. Esse ano, nós estamos levando tudo. Aí tá muito legal. Sem falar atletismo, são 75 crianças. Professor Edson Luciano, medalhista olímpico, que tá lá trabalhando. Vôlei, basquete, handebol, xadrez, pingue-pongue. Que imaginar nós termos disputa no município, as corridas de rua, ciclismo, que é uma coisa legal. E quando tu trabalha isso, principalmente pras crianças do contraturno, tu vê que dá o diferencial resultado lá na escola. Por exemplo, se for olhar o IDEB, as séries iniciais do décimo melhor do estado, as séries iniciais do quinto melhor do estado. Então, isso junta com a questão escolar, é lógico, né? Nós temos apostila, nós temos qualificação para todos os profissionais, da merendeira, a higienizadora, o motorista, o professor, a coordenação, tudo. Mas esse conjunto, né, que se faz para melhorar a qualidade escolar. E no esporte, agora com a arena, que a gente tá fazendo, com a nova pista de skate que a gente fez, com a pista de bicicross que vai vir, com outras atrações que vai ter um parque muito, food park ali do lado da arena esportiva, muito legal, para movimentar. E agora estamos começando a construir quadras esportivas nos bairros, para realmente promover essa questão do esporte, que sem sombra de dúvida é fantástica, é maravilhosa. E a gente olha as nossas quadras à noite, iluminada, todo mundo lá brincando. É top mesmo, é top. Só eu que preciso ir lá jogar um vôleirinho com o pessoal, um futebol. Praticar mais, né? Daqui a pouco tá certo. Vai precisar de mais um mandato para terminar tudo isso, né? O meu filho me cobra muito isso, daqui a pouco tá certo. Qual que é a sua data de nascimento? Então, 23 desse mês. Então, faz todo sentido que tu ficasse no começo do mandato sofrendo com as decisões, porque o Libriano tem isso, né? Ele sofre, ele fica um pouco indeciso. Porque aqui, todo mundo que passa pelo Ninguém Morre de Tédio, a gente faz também quase um mapa astral aqui. É quanto o meu aí. Lê a minha mão, aproveita. E o Libra tem um pouco disso, assim. Ele sofre para dizer não, para... Pô, não vou conseguir atender aqui e tal. Então, faz todo sentido. Sofreu lá no começo, mas agora já pegou o jeito. Tá feliz, prefeito? Feliz, muito feliz em todos os aspectos. Familiar, profissional. Momento muito legal, muito legal da minha vida mesmo. E sou muito grato. Sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho, né? Tudo que eu consigo alcançar. Parece uma coisa incrível. Eu mentalizo e a coisa depois acontece. Então, obrigado, meu senhor. Obrigado, meu Deus. Eu sou maravilhado com tudo isso. Então, tá bom. Obrigada, viu, prefeito, por ter vindo. Eu que agradeço. Deu tudo certo. Sobrevivemos. Dois sul-cocalenses. Graças a Deus. O Cocal está exportando. A Maga. Está exportando. Olha aí o presidente do Criciúma. Não, muita gente boa. Não, respeita o Cocal, né, gente? O Cocal. Eu sou da grande Cocal da qual o Criciúma faz parte. A gente brinca assim. Verdade. Obrigada, viu, prefeito? Eu que agradeço. Obrigado a todos. Libriano, flamenguista e prefeito de Cocal do Sul. Meu convidado desse episódio do Ninguém Morre de Tédio foi o prefeito Fernando de Favre. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Na semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até lá. Tchau.